Somos, somos o povo e o Bolsonaro nós vamos derrubar Somos, somos o povo e o Bolsonaro nós vamos derrubar Somos, somos o povo e o Bolsonaro nós vamos derrubar Somos, somos o povo e o Bolsonaro nós vamos derrubar Somos, somos o povo e o Bolsonaro nós vamos derrubar Somos, somos o povo e o Bolsonaro nós vamos derrubar A CIDADE NO BRASIL